Então você começou a assistir os vídeos e criou coragem, se você não, eu vou lá. Eu tava procurando alguém pra arrumar, aí o Raik me indicou você, me abasteu no Instagram, aí eu pensei no YouTube lá, achei o vídeo que você assistiu. Eu falei, não é preciso a gente ficar muito pior, tá? Alguém fica no bem, né? Acabou criando coragem. Criando coragem e... Eu acho que falaco já terminei. Então você nada. O timbal encosta no dedo, você viu que eu nem seguro. Sim, não, não fica ruim demais. E a unha tava te machucando aqui, hein? Tava muito ruim. Rapaz, você tava sofrendo na toa, olha aí. Não deu mais cedo, rapaz. Então? Olha aí. Tá tranquilo, você já viu, sabe? Se soubesse que era assim, você já tinha vindo, né? Isso é muito mais tempo. Primeiro semana já tinha vindo, cara. Então, agora você fica em cima. Pode dar a próxima vez, né? Vou fazer um curativo aqui e tchau. O que a gente corta por cima da unha, você nem sente? Não, eu não senti nada. Pode continuar gravando os vídeos. Pô, vai tranquilo. De porra. Então, tá vendo? Vou pensar nos vídeos, né, não? Então. Ô, vamos, né? Nossa, tá ótimo, cara. Você não tá nem acreditando. Não, não. Essa dor, todo o crescimento, todo o prato. A renovação dos amigos, cara. Ai, ai, ai. uns poucos. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É muito complicado. Eu não sei. Agora é... Pode parecer muito a porra e... Eu não sei. Eu gosto muito. a noção, 40% do movimento da clínica é tudo de pessoas de fora. Tudo de fora, né? É. Não é que eu mesmo vou tirar o óculos. Pode tirar o óculos. As pessoas veem, né? Agora eu não uso, né? Agora tá mais tranquilo. Tem quase 400 metros de chave. Tem. Tem muita gente. É bom, né? Tem que aumentar mais, né? E eu tô der uma forma, né, cara? Precisar curso também. A gente tem uma técnica. Então, é uma plataforma. E vai dormir tranquilo hoje, hein? Graças a Deus. Não tava mais, hein? Pois é, manda um abração pro nosso amigo lá. Ah, beleza. Então, por favor, se eu for você ler de mim. Oh, como é que esquece? Não tem como esquecer, né? É, não esquece não, hein? Coisa boa. E ele nunca mais se relacionava para as vidas dele. Então? E o negócio dele era sério, viu, coitado? O negócio dele entrava nessa carga pra fora. Machucava demais a conta. Machucava muito. Enquanto a gente não colocou o aparelho, não melhorou. Colocamos a horta. Porque a horta começa a mexer na estrutura da unha, né? É o que mais interessante. Então. E aí, ficou bom. E aí, ficou bom. Agora eu vou te dar umas proteções, tá? Porque não pode molhar. Você prendeu e dá tchauzinho pro pessoal? Com o pé? Com o pé. Tchau, tchau. Aê, ó. Vamos bem de leve aqui. Tranquilo, né? Com o sujeito ligado, tá tranquilo. Caraca. Tá fundo, né? Tá. E aí, ó. Coitado, hein? Me fala uma coisa, como é que não sofre com uma unha dessa? Eu tava em forma de gancho, ó, tá vendo? Por isso que tava a dificuldade, sabe? É, olha aí! Mas aqui dá pra ver direitinho o dia que você tava cortando a unha E a forma como ficou errada, ela ficou assim, ó, tchup! Ficou com pontura Vamos olhar aqui o tanto que é forte E aí E aí E aí E aí E aí E aí E o pedaço da unha tava todo dentro do dedo aqui, ó Tava assim, ó Tava te machucando Tava legal, não Tava bom, não? Deus o livre Então Tava legal Tava legal Tava legal